E aí galera, gravar um vídeo aqui hoje falando do grupo do WhatsApp, mas já eu vou fazer ele ainda, mas hoje mesmo eu já vou fazer, cá está, pelo amor de Deus, ai ai, tá louca, e galera eu vou falar pra vocês, depois que eu vou fazer o grupo, pra vocês mandar a foto dos animais de vocês lá no grupo, que eu vou fazer um vídeo mostrando eles lá tudo, vou mandar mesmo galera, manda uma foto, duas, se você quiser, e também galera, vou mostrar o boné aí pra vocês, que até que enfim eu consegui, ó, o boné do canal galera, depois de muito tempo, ai ai, pensaram, mas dá sossego, cachorinho enjoado, cachorinho aqui é do meu primo Anjo, galera, também é cachorinho enjoado, mas é isso aí galera, esse aí foi o vídeo mesmo, só falando do canal, do, do grupo, do grupo, vocês mandaram foto dos animais aí, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí galera, quando você se inscreve no canal, ative o sininho de notificação, é isso aí, é nóis galera.